Venham, venham. O poderoso Troll tem uma oferta impredível. Papel higiênico da casa da Rosi com 2% de desconto. Muito bonito em Troll. Obrigado, Rosi. Eu sei que eu sou bonito. Não seja palhaço. Quem foi que te deu permissão para roubar o papel higiênico da minha casa? Eu mesmo o é. O poderoso Troll não precisa de permissão de uma certa vadia para fazer alguma coisa. Eu já estou de saco cheio de você roubar coisas da minha casa para vender. Por que você não pega coisas de outros lugares? Nem todo mundo é tão tonto que nem você reside. E também por alguma razão, as coisas da sua casa me dão uma bela grana, tem um comprador que passa aqui e compra todas. Mas isso é um pacote de papel higiênico, Troll. Quem iria comprar um pacote de papel higiênico só por ser meu? Acho que ninguém é tão anormal a esse ponto. Troll, esse pacote de papel higiênico é da Rosi. Se for eu, lhe dou 50 reais por ele. Retiro o que eu disse. Rosi, se o Edim dá 50 conto pelo seu pacote de papel higiênico, ele pode me dar 100 pelos papéis que você já usou. Você tem alguns que não esteja usando? Puta que pariu.